Bianca, pra gente encerrar, próximos projetos, o que você tá pensando pra esse ano? Eu tenho alguns projetos pro meu canal, já faz um bom tempo que eu quero ir pra outra plataforma, sabe? Netflix, CopaPlay, eu acho que o Della Make tem tudo pra ir pra uma plataforma grande, assim, sabe? Não que o YouTube não seja, mas eu acho que pode virar uma temporada como uma série mesmo, sabe? Episódios de Della Make, eu queria muito que fosse pra Netflix. Isso é um plano pra esse ano, um projeto que eu quero que aconteça. Ou Netflix, ou CopaPlay, ou qualquer outra coisa. E eu tenho projetos também de outros quadros pro canal, que eu não vou falar agora, porque ainda tá na minha cabeça. E o que mais? Ah, eu tenho alguns projetos, assim, que eu quero fazer de ajuda à sociedade, assim, sabe? Ligado à maquiagem, à drag. Faz um bom tempo já que eu penso muito em fazer um projeto com pessoas que estão em situação carcerária. Isso é uma coisa que, por muito tempo, eu pensei e não tinha condições de fazer. E agora eu tenho condições, e eu preciso esquematizar isso. Sentar e pensar o que eu quero com isso, como eu fiz com o canal, né? O que eu quero com isso, como eu vou fazer isso, onde eu quero chegar, sabe? Foda. É isso. Demais. E ficar cada vez mais bela, enfim. Isso, mais rica. Isso é normal, eu nem plana, né? Cada vez. Agora, ao invés de tu investindo, né? Investindo. Então… Isso, e que os convites cheguem, né? Que a gente não tem mais que passar por o que você passou, né? Ó, hoje eu contei várias histórias humilhantes pra não precisar passar por a Madonna. Exato. Exato. Que festa você passaria por isso de novo? Qual festa? Nenhuma. Nenhuma. Humilhação? Não, mentira. Você não tentaria entrar na festa do Oscar da Madonna? Eu acho que essa é a única festa, talvez, que eu tentaria. Você foi longe, né? Nossa, mas é essa. Você trouxe Madonna lá. Beyoncé, todo mundo lá. Mas ia entrar? Qual seria o desfecho? Mas é que você ia entrar no Vale da Poga falando… Pediram um papo? Sim, gente! Tem mais de uma no mundo, né? Pelo amor de Deus. Com dois T's. Com dois T's. Ah, não. É… Madonna. Pô, isso aí, né… Mas isso aí tem que fazer de qualquer jeito. Não vai ser convidado pela Madonna, né? O convite não vai chegar, né? É. Não vai chegar. Você vai ter que fazer de qualquer forma, então. Agora, assim… Você vai ter que tentar entrar. No Brasil, se fosse uma festa da Madonna, Mariah, Beyoncé… Uma coisa assim… Nenhuma outra festa. Não, imagina, gente. Não, já foi. É que foram quatro horinhas, né? Foram quatro horinhas. Ah, não tem condição. Eu ia tentar encerrar sem o teste. Eu também ia. Mas aqui, ó. Mas aqui não dá, ó. Não dá, olha só. É só teste, 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 teste. Então, vamos ter que fazer o teste. A gente tem um teste. Tá. Só perguntas do Enem. Ah, que ótimo. Isso. Amei. Geografia aplicada e política. Isso. Tudo bem, tranquilo. É, mentira. É um teste de personalidade. Bem simplinho. É… Peguei da Toda Tim. Então, realmente, não tem uma grande… Ah, achei que você ia tirar as cartas pra mim. Uma grande… Uma grande réf. Ela foi arrumando aqui, achei que ia tirar as cartas aqui e falou, então. Escolhe uma. Primeira pergunta. Escolhe a tua cor favorita e características do porquê a tua cor favorita. Por exemplo, laranja, porque me lembra positividade, alegria. Tá. Eu gosto muito de preto. Preto. Por quê? Porque eu acho muito elegante. Elegante. Isso. Mais? Mais. Pelo menos mais um. Tá. Acho muito elegante e acho… Acho sóbrio. Sóbrio. É. Olha. Gostei. Então, a cor, as características dessa cor é como você gostaria de ser vista pelo mundo. Olha só. Sobre e elegante? Sobre, às vezes, não tanto. Não. Nem agora. Olha lá. O que que tem aqui? Obrigado. Mais elegante. Sobre e elegante. Que foda isso daí. Não sabia disso. Gostei. Sobre e elegante. Calma que tem mais. Tem mais duas. Ai, meu Deus. Tem mais duas. Segunda pergunta. Animal favorito e características do porquê teu animal favorito? Ventinho. Da animal favorito, não. Eu amo uma cachorra, mas não é cachorra, não. Favorito? Cobra. Cobra. Por quê? É. Porque eu já vi o significado de cobra e eu amo o significado de transformação. Uhum. E amo como ela consegue chegar onde ela quer, sorrateira, sem causar escândalo, sem causar alarde, sabe? Poderoso isso. É. Consegue chegar onde quer sem alarde. É. Eu acho isso muito chique. Gosto. E sorrateira. E sorrateira. Isso é perigoso. Vamos ver. O animal e características desse animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Sorrateiro. Sorrateiro. Ah, então tá fácil. Mas tem homem, sorrateiro. Consegue chegar onde quer. Sorrateiro. E o que mais que a gente tá falando? Transformação. Gosto. Interessante. Sorrateiro eu conheço vários. Se quiser ficar presente. Tem uma aí e um... Meu Deus. Tem muito boy sorrateiro. Que eu mais tenho é boy sorrateiro. Mas sorrateiro num lugar positivo, hein? Pelo amor de Deus. Esse boy aí não me vem a querer fuder com a minha vida, não. Sorrateiro num lugar de, tipo assim... Sabe? Ele faz a coisa dele, de boa, sabe? Vivendo a vida dele. Vivendo a vida dele. Sorrateiro, sabe? Ele é tranquilo. Ele é aqui, ó. Ele é ali, é. É, não é... Sabe um boy, assim, se a gente quer muito, muito... Na girafa. É um boy que ele vem. Um boy de boa, que tá ali, que vai, que volta. Gosto. Interessante. Faz. A terceira pergunta é mais lúdica. Tá. Que a gente já trouxe uma coisa mais holística aqui do nada. É, escolhe uma forma da água, que pode ser qualquer coisa, desde gasoso, líquido, ou então chuva, cachoeira, mar, o que você quiser. E características do porquê você gosta da água desse jeito. Tá. Hum... Pode ser chuveiro, banheira, pode ser... Pode ser só uma? Só uma. Ah, que difícil. Eu tenho duas. Tá, tem que ser uma? É, eu tenho duas. Me diz aí qual... Você fala as duas, a gente vê qual combina mais, então, no final. Tá. Duas, por quê? Mar, porque eu amo praia. E por muito tempo, eu passei na frente do mar em Santos, quando eu morava lá. Eu ia muito pra praia à noite, sentar na frente do mar, pra conversar com o mar, com o universo, comigo mesmo, assim, sabe? Então, eu lembro de ouvir muito o som do mar. E eu tenho muitas lembranças boas. E cachoeira, porque eu sou filha de Oxum. E cachoeira é limpeza, cachoeira é a vida acontecendo de forma natural, sabe? Assim, queda d'água, assim, acontecendo. Limpeza e natureza, uma coisa mais orgânica. Naturalidade, é isso. Tá. A água e características da água é como você enxerga a sua vida sexual. Então, uma coisa mais limpa. Higiene, né? Em primeiro lugar, com toda certeza, higiene. E uma corredeira, assim. Uma corredeira. Entendeu? Deixa sair. Entendeu? Muito, muito, muito. Muito. Uma coisa que sai. Vamos afogar, vamos afogar. Isso, é isso. Entendi. Não, achei bonito. Mas é que você trouxe toda uma coisa que eu fiquei tão triste, porque a tua resposta é tão linda. De levar pra sexo, né? A tua resposta é tão linda que eu por uma vez me arrependi. Ela mandou, eu sou filha de Oxum. Ah, é? Aí tu já fica, viu? Então, isso é sexo. Isso é se você gosta de sexo oral ou não. Não, eu estou na merda agora. Isso é se você gosta de phishing? É isso, é isso. Eu estou muito na merda agora. Eu falei, caralho, que resposta bonita. Ninguém nunca respondeu tão bonito assim. O que eu faço agora? Que desgraça. Mas enfim, foi. Vida sexual, então, quer dizer que natural. Limpa. Limpa. E assim… E você gosta de sentar na frente, que você falou sobre o mar também. Então, numa dessas, a gente já pega uma coisa assim, pra ficar uma coisa mais sexual também. Levar também é muito bom. A gente pega uma coisa mais sexual, só pra não ficar uma resposta tão fofa. Ele realmente me destruiu. A resposta me destruiu, eu estou apavorada agora. É isso, então? É isso, Rafinha. Que bom, gente, foi tudo. Bianca, muito obrigado por ter vindo até aqui. Você sabe que você sempre é muito bem-vindo aqui na Dia. Obrigado. Pode, sempre que você quiser participar das coisas, fica à vontade, a gente está aqui pra isso. Eu acho que eu nunca errei tanto numa entrevista. Sério? Juro. É uma humilhação atrás da outra. Ótimo. É o meme atrás da outra, eu não estou sabendo lidar. E o povo amou, e daí eles já vão pra coisa pesada, sabe? Do Golden Child. Daí eles vão, já eles já vão. Olha, eu não me dei ideia, assim. Eu amo que a gente... É uma caixinha de surpresa esse chat, né? É, como vai? Como vai? É, que nem da Samira que vem um bate-gute. Eu pergunto ou não pergunto o que é bate-gute? É que também eu fiquei no tapete de veludo, o que eu falo ou não falo? O que é o tapete de veludo? O tapete de veludo, o que é o tapete de veludo? Não sei. Se por acaso vocês não seguem ainda a Bianca Della Fancy, por favor, Bianca. Acho que esse é o momento. Gente, arroba... JLo. Arroba Bianca Della Fancy, Della Fancy com dois L's e Y. Because I'm so fucking fancy and you already know, darling. Estou em vários lugares. Estou no Twitter, estou no TikTok. Tem também o nosso podcast, meu, Dudu Lamona, no Santíssima Trindade das Perucas. Tem o meu canal do YouTube, o Tá Bom Pra Você. Então vai lá, se inscreve, gente, Della Make. Enfim, mil coisas maravilhosas acontecendo por aí. Muito obrigada, Bianca. Obrigada a vocês, gente. Foi incrível. Obrigada que assistiu também. Valeu, Rafinha. Você está bonito mesmo, tá? Queria te dizer isso. Eu nunca elodio. Você está fazendo o seu melhor. Se você gostou, não esquece de curtir aqui e de ver os outros vídeos também. A gente está aqui toda segunda... Toda terça, quarta e quinta. Olha aí, quase que eu falo a nota errada. Depois de oito meses fazendo o negócio. Olha, realmente, sinceramente. Amanhã a gente está aqui de novo, meio-dia. Um beijo grande e até lá. Tchau. Tchau.